NJ, NJ, eu fiquei do seu lado, eu devia ter te matado. Ah, você não fez isso, você perdeu, mano. Era o Pedro, eu não voltei no Pedro! Era o Pedro, pô! Não, eu perdi errado! Feito, Jordan, obrigado, Jordan. Te amo, Jordan. Valeu, Jordan. Vai tocar com a vaca, vai. Ô, me diz uma coisa, eu posso matar e eu mesmo reportar que eu vou... Pode, pode, pode. Ih, já sabe, hein? Já sabe, se ele é reportado. Ai, já vamos, já vamos, já vamos. Já vou clicar aqui, ó. Já vou clicar aqui no meio. Eu também, eu também, eu também. Já cliquei, já cliquei. Eu vou seguir, já cliquei, já cliquei. Já cliquei. Cliquei, cliquei, cliquei. Eu vou botar, eu vou botar no Rafa. Eu não quero saber, eu não quero saber. Botei no Rafa. É bom pro impostor, é bom pro impostor se a gente tirar e não... Eu vou esquivar. Tonei, tonei, tonei. Isso, que sacanade, mano. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, quando apertou o botão, ele meteu. Ah... Caramba, sério, vocês se levelam demais. Que isso. E aí, quem achou? E aí, 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 aí. Eu achei, eu achei e vi ou 85% de seu Jordan e 15% de seu Léo, mano, porque era vermelho o laranja ali, e eu vi só correndo ali pelo final. Na frente da elétrica, eu vi o grupo da Guiné-la. Vamos tirar o Jordan então, né, porque tem 85%. É, então, exato. Ih, o JP caiu, hein. JP caiu. Ah, ficou tudo preto aqui, pô. Pô, aí não sou eu, hein, gente. Jordan nem se desistiu. Já é, já é, já é, já é, já é, já é. Cara, se não for o Jordan, não pode... Confia em mim, não sou eu. E o menor também caiu. O menor caiu também. O menor não é, nem um... Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Já era. Sou eu, pô. Sou eu, não. Ganharam, ganharam, ganharam. Não sei, seis, dois. Ih, caiu. Acabei de cair. Caiu. Amém? Vixe, senhora. Não, não é possível ter o NJ de novo. Mano, o Akari tá muito quieto, pô. O Akari tá muito quieto? Eu vou ficar andando com o Akari, eu vou ficar andando com o Akari. Não, vamos fazer missão, vamos fazer missão. Quer tirar o Akari, NJ? Eu vou ficar andando com o Akari. Fica esperto com o Akari, NJ. NJ, fica esperto com o Akari. Tá bom, tá bom, vamos andar junto, vamos andar junto. Vamos andar junto então, se não for tudo. Vem, então vamos. Silêncio, silêncio, silêncio. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ai, meu Deus do céu, corre. É o Léo, 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 é o Léo. É o Léo. O Akari morreu. Ô, Cris, Cris, acabei de passar pro Léo, confia em mim, confia em mim. Irmão, eu vi você matando, irmão. Não, não, eu fui reportar, amém, amém, amém. Ele foi ficar andando com o Akari e o Akari morre. O Léo passou por mim, ó. Não sou eu, não sou eu, Cris. Cris, Cris, confia em mim, Cris. É o Léo, mano, ele passou, ele passou ali. Você falou que ia ficar andando com o Akari, pô, e o Akari morre. Claro que não, eu vazei, pô, tá vendo o Cris? O Akari é risada aí, pô. NJ, é nossa risada. Não, você sempre tá em jogo. Amém, amém, Cris. Cris, ó, é você, é você, Cris. Não sou eu, não sou eu. Akari, pô, isso que tu vai mentindo pra mim, mano. Eu não sou, ó, confia em mim, desde menor. É o Léo, que é o Léo. Confia que é o Léo, é o Léo, é o Léo. Não vai fazer uma parada de avisar. Viu, Cris, viu, Cris? Vamos! Confia, Cris, confia. Desde menor. Nossa, ele quase se fudeu, pô. Era o Léo que eu... Tá vendo? Tem a volta aí, hein? Ô, Cris. Eu peguei o Léo, correndo, fugindo, pô. Não era você mesmo, Rafa? Não era. Sabe o quê? Eu vi você voltando só, mano. Eu vi você voltando, velho. Isso que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Que é isso? Tá, ó, fiz a... Fiz a task ali do... Da Mad Bay ali. Saí, vim pra cafeteria, encontrei o corpo do Pedrão lá, estirado no chão. Pela metade. Só o presuntão? Só o presunto do gordão. E não sabe nada. Quem tá? Ah, eu não vi ninguém, mano. Tava tudo escuro, velho. E por que tu tava rindo, Rafa? Não tô entendendo. Porque foi muito rápido, mano. Ah, é, né? Ah, é, né, seu Rafael? Eu não fui, gente. Vocês estão se levando. Mano, essas táticas, vocês já sabem, é do Goni. Ele não fala nada. Novamente, o mesmo erro foi cometido. Eu não fui, eu já vou falar. Não fui eu. Eu fui fazer um motor. Já se acusou? Não, não, dessa vez eu julgo que não é eu. Eu julgo, eu julgo, eu julgo que não é eu. Eu acredito, eu acredito. Com o reator, eu e a Guinella entrou, ela saiu. Não, quando ela lá começa a falar, não é ela não, relaxa. Eu tava me defendendo dessa vez. Não fui eu, real. Tá, eu não consegui fazer um cartão, não. Não foi eu. Os caras tão falando que clonaram o meu cartão que não tava passando. Vazaram o número do cartão. Ai, caralho. Vota aí, volta aí. Vota em quem, mano? Esquim, pesquim, pesquim. Não, eu ia falar. Eu vi uma parada na frente. Mas, ó, sabe quem eu vi perto? O Rafa Moraes. Vai na minha. O Rafa tá bom. Rafa, pronto. Agora eu sou só eu. Juro, 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 juro. Não, eu tô mentindo. É uma desigualdade, gente. Pode gostar. Se o Rafa, ó, eu não sou, eu não sou porque vocês viram que eu comecei a rir que os caras falaram do negócio do meu cartão que não tava passando aqui. Então eu vou tentar falar. Então por que o Rafa tá me atacando assim do nada? Só porque eu acudei ele? Pra mim é o Rafa. Vai dar merda esse negócio de volta. Vai dar merda. A gente tirou um aí do nada. Vai que isso, Rafa? Valeu, Rafa. Vai ver tua família lá fora, Rafa. Vai. Nossa, perdendo o jogo. É, o Goni já foi de base. Caralho, foi double kill, velho. Caralho, acho que o JP e o JP tá muito quietinho. Foi double kill, mano. Não, 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 o NJ não é pra isso, senão ele tirou pra parar do cartão. Eu comecei a rir, pô. Eu comecei a rir que foi engraçado, pô. Foi engraçado, pô. Os caras clonaram o meu cartão. Não adianta nem falar. Foi resenha. Meu voto é seu e do Agnello. Meu voto é lá lá. Andrei, confia, lá lá. Andrei, Agnello, Agnello. Agnello, Agnello, Agnello. Agnello tá lá, mano. Confia, mano. Puta, vamos perder o jogo, mano. Vamos, vamos. Se perder, perdemos, mano. É Agnello lá, velho. Agnello lá, lá. Ai, meu joelho. Não é, JP, mano. É JP, JP, certeza. É JP, JP, certeza. É JP, não é, velho. Mano, lá lá, pode tirar Lá lá, pode tirar Eu tava fazendo no Motone Feguero Eu tava fazendo as missões do Feguero Beleza, beleza Vamos te falando Tá bom Vou manter nesse contato, amigo Fala lá, é o JP, mano É o JP, mano JP Mano, foi quase que o Jota chamou Quase, quase, meu filho Foi quase que você chamou a reunião Falei que era o JP, mano Sabia Falei, olha o Jota Oi Chegou muito Não deu tempo, pô Obrigado, Lala Você é a terceira impostora Fala lá, você tem que ser mais incisiva nas coisas que você fala Pode ser que eu falei que eram os dois, ninguém me escuta Manda nude, manda nude lá Obrigado Os caras mandam nude Não dá, velho, não dá Ih, que loucura Vamos falar espanhol, pô Sim, vamos falar espanhol Ah, não, já Eu comecei o jogo pra direita Indo pro Navigation Foi o Agnello e o Léo Pra direita, no Navigation Aí começou a apitar o reator Eu fui lá pro reator E falei, eu vou voltar pro Navigation Se tiver o corpo de um dos dois é o outro O Agnello tá morto O Léo tá vivo Não, não, mas o Léo tava no... O Léo tava no... Léo, 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 Léo Léo, parei O Léo, parei O Léo, parei O Léo, parei O Léo, parei Vamos escutar Vamos escutar Eu tava no reator com o Ney Fazendo o... O da divinança, o quadradito Sabe Ney qual? Sim, sim, sim O parei está no reator lá, pô Fazendo missão Então ele tava no reator, Jô Isso é verdade Então o parei de li? Ele foi o único que eu vi perto do... Perto do corpo Nesse jogo Aê, Lê, eu estou temerando, tio Ele já está mutado Ele já está mutado, Léo Estou de horror Volta, JP Ele estava escutando, eu estava mutado Ô, Jô, morreu, fica quieto, pô, quer lamentar? É, pô Muta, muta aí, muta aí, muta aí O corpo estava no meio da cafeteria, mano Alguém que não foi fazer oxigênio Eu fiz os dois, mano Fiz os de baixo e os de cima sozinho Fiz os dois, mano 28, 5, 4, 8 Lá na gasolina Eu fiz o de baixo e eu fiz o de cima Eu estou lembrando aqui, eu vi o Léo na administração Eu tinha duas missões ali E a missão de levantar um bagulhinho para cima E depois eu subi para fazer o oxigênio Só que aí já fizeram os dois Aí eu voltei e estava fazendo a missão ali Não sei se é storage Eu sei que eu não sou O Léo está esquisito Beleza, Léo, o cara me acusa e você vota, né? Beleza Me acusa? Eu sei que o Gui não é Não, não sou eu Não sou eu, eu estava com o Goni agora Yakuza? Ah, Nikuza? Eu sei que ele é, mas não vou falar E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Esquipa. Eu terminei minhas tasks. Falta uma. O meu tu faz tasks também, viu? Porra! Faz esse bagulho, porra! Tem que clicar, porra! Uma criança não tem que fazer, cara. Meu filho faz tasks. Vai passando em cima, tem que clicar. Vai parar, vai ficar igualzinho. O que tu fica girando. Como é que faz? Porra! Eu não sei, mano. De verdade. É de sacanagem, velho. É sério, mano. Eu não sei quando é essa elétrica. Ah, cliquei. Tem um, dois e três. Ah, aqui, aqui, aqui. Ah, moleque. Obrigado. Tchau. Bonita, hein? Valeu. Valeu. Ai, caralho. Pode tirar o Giz. Pode tirar o Giz, Jota. Não, não é o Giz. Pode tirar o Giz, Jota. É o Kiz. Pode botar no Kiz. Pode botar no Kiz. Que Kiz? Que Kiz é o Giz? Kiz, Kiz. Para, Kiz. Para, para. Valeu, valeu. Beleza, Kiz. Valeu. 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 Eu não tô falando que é ele, pô. Tony, tu deitou, era o Paredes, mano. Era o Leo? Eu vi, eu sempre que eu deixo dois em algum lugar, mano, eu volto pra ver, velho. Ah, então, ele matou ali na hora, mano. Mas tinha parede, sabe? Nossa. Oxi. Ai, 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 ai. Eu já também. Você fala, eu falo. Confia, Agnello, é o Agnello, confia, NJ. Confia. Confia, mano, confia. Tá bem? Confia. Tá bom, deixa eu falar. Deixa eu me explicar, NJ. Deixa ele me explicar, NJ. Pera aí, deixa eu me explicar. Quando acabou a luz, que tava tipo 50 e poucos, o normal é tu ir pra luz, né? O Agnello voltou pro meio da cafeteria e aí apareceu um corpo. Tu ficou olhando o número da luz, velho? Caralho. Sim, juro pro Deus. Acabou a luz e eu vi tu voltando ver a cafeteria, mas por isso que eu voltei. O cara, o cara chama aí. Se não é tu, ele me acusa. Não, 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 eu vi o verde e vi um amarete passando também. Ele já tá no Agnello, fala, Agnello. Agnello, Agnello, Agnello. Depois nós tiramos o JP. Fale lá, ele esquipou, pô. Nem pra ele voltar no JP. Uma menos. Eita, ó lá. Ó o cartão. Ó o cartão, hein? Ah, deu certo no cartão. E aí, achou o presunto aonde? Aí, na elétrica. Deixa eu falar, ó. Ih, ó. Foi Lala e Rafa, hein? Não, é isso que eu ia falar, ó. O Gui fez o O2 comigo. No de baixo. Tava no de cima, acho que tava Malan e Andrei. Aí, eu tava... Ah, de cima tava eu, Malan. Não, eu não chego com o Malan, não. O Malan teve uma puta puta. Não, eu chego. Não, não. O cara tu tinha... Chegou, eu e o Goni no de cima, já tava o Malan e Andrei. Mano, só sobe o Pedro, só sobe o Pedro. Ih, o cara... Eu tô na comunicação com o Malan, que eu ia te falar que o Malan não me matou agora. Comunicação, não. Vamos esquipar. Vamos esquipar. Vamos esquipar. Esquipar. Sete. 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 Esquipa, que são dois, hein? Teria até me matado. Foi Double Kid, foi Double Kid de novo, hein? Tava onde o corpo? É, foi o Rafa. Mano, ó, tira o JP, velho. Tira o JP, vai na minha. Tira o JP. 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 E depois a gente vai no Pedro, velho. Eu e o... Eu e o Goni, a gente não é. Acabo ao lado contigo desde o primeiro... Primeira manhã. É, né? O JP votou e ganhou. É, eu vou no Goni agora, hein? Cuidado. É, eu vou ficar olhando no Goni e Malani, Janto. Não é o Goni, mano. Não dava tempo. Quer dizer, pode ser. É o Goni. É o Goni. Não é, não é. O Goni morreu, cara. Ah, então, então... Então, ah... Se for... Não vou nem pensar. Então, Malan, 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 Malan... NJ, você sabe o que eu tô falando, NJ. Pensa comigo, Malan. Você... Eu já voltei em você, irmão. Ele já te usou mais de uma vez. Para de ser burro, Malan. Tal, sou eu, Pedro? Porra, na moral, ele já... Tu já usou ele a primeira vez. Ele caiu. Tal, já na segunda vez. Tal, acho que sou eu, Pedro. Não sei, mano. Então, vai. Você tem 80 segundos para se defender. Vai? Pô, para mim... Eu não sou, velho. Eu já fiz todas as minhas testes. Quem tu acha que é? Oi, você é o Malan, velho. Sério? Caralho! Sério, mano? Porra! Garantinho. Eu não vi nenhum corpo, velho. Esse que foi foda. Eu achei... Tu tava onde, Malan, agora? Ganhamos, NJ. Tu tava onde agora? Aí, o Malan acabou de falar. Vou votar no Goni. Tu tava onde agora, Malan? Malan, Malan, pô. É o Pedro. Eu tô fazendo o Bete, velho. O NJ, NJ, eu fiquei do seu lado. Eu devia ter te matado. Ah, você não fez isso. Você foi bem. É o Pedro. Eu não votei no Pedro. É o Pedro, pô. Não, eu perdi errado. Pô, eu falei nesse começo, gente. Foi sem querer, velho. Ah, cara. É o Pedro, é o Pedro. É o Pedro, é o Pedro. Só o Pedro tava do lado do mapa que mandou. Não, pô. Eu fui sem querer, pô. Apertei errado. Então, pô, o Pedro perdeu.